2 anos atrás, Jason Bourne abandonou seu passado para jamais voltar, mas seu passado nunca parou de procurar por ele. Atormentado pelos pesadelos e visões fragmentadas de um passado que está praticamente apagado, o agente Jason Bourne, interpretado por Matt Damon, que sofre de amnésia, agora mora numa pequena cidade costeira na Índia ao lado de sua namorada Marie, vivida por Franca Potente. A vida do casal parece correr bem, até que o matador Kirill, um agente russo vivido por Carl Urban, consegue encontrá-los, e durante uma perseguição na estrada, Marie morre. A tragédia faz com que Bourne saia em busca de justiça. Enquanto isso, Pamela Lange, interpretada por John Allen, é a líder da força-tarefa encarregada na se incomodar as investigações de um atentado a agentes da inteligência na Alemanha. É quando encontram uma evidência que incrimina Bourne, pois sua impressão digital foi plantada na cena do crime. Com a ajuda de sua equipe, ela tenta capturar e descobrir quem é Jason Bourne e o que ele quer com seu retorno. O que ela desconhece é que o altamente treinado ex-espião não é uma presa fácil, e em poucos movimentos sai da posição de caça para virar caçador. E ao mesmo tempo, ele precisa se proteger e entender quem está tentando acusá-lo falsamente, pois estava na Índia quando os agentes foram mortos em Berlim. Tudo isso acontece também, enquanto luta para decifrar o que há de tão misterioso em seu passado.